Será que se eu cair consigo... Ah! Ah! Olá pessoal, aqui é o Mogs. Bem-vindos a mais um dia nesta nossa aventura de Arc Hardcore. E estamos aqui onde ficamos. Ainda estão aqui os nossos amigos doutros. E vamos lá continuar à procura da nossa próxima criatura. O Doedicruz. E dava muito jeito de apanhar um. Nós vimos aquele ontem. Mas era a nível baixinho. Eu queria assim uma coisa um bocadinho melhor. Porque... Epá! Ganda cena de pancadaria que vai aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ou seis raptors. Epá! Estes tipos agora são horríveis. E vem ali os escorpiões. Portanto vai-se juntar aí uma festa. Escorpiões e raptors. Contra o desgraçado. Do... Do Ki. Como é que ele se chama? Epá! Estou outra vez juntas. Oi! 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 Dois T-Rexos. Dois T-Rexos. Agora interessa-nos se for um nível muito alto. Não é? O 88 não é mau. Mas... É isso temos o nosso. Argentavis. Mais Argentavis. Será que vamos andar aqui às voltas e não vamos encontrar nenhum do Edipro? É que... Porquê a nível alto ser importante? Porque senão a stamina e a carga dele vai ser uma desgraça. Principalmente a carga. Um Kendro. Kendro. Kendrosaurus. Onde é que anda esse tipo? Estes são muito gires. Muito gires mesmo. Ahm... Não estamos com sortezinha nenhuma. Ora está ali Alossauros. 44. 4. Um Stigo. O que é que ele vai a perseguir? Uma Hiena. É bem feita as Hienas. Eu não gosto muito das Hienas. Porque... Se estão em grupo. São as maiores. Atacam. Não sei o que. Se começam a levar porrada. Ou se estiverem sozinhas. Metem o rabinho entre as pernas. E põem-se a andar. Ali está o 70 e tal. Portanto já demos a volta a esta brincadeira. Bem aquilo devia dar montes de XP. Mas eu neste momento. Só se fosse com o T-Rex. Mesmo assim. Acho arriscado. E aquele não dá para a gente fugir. Se o T-Rex morrer. Nós morremos. Porque o Raptor já é rápido. E o Raptor Alpha é mais rápido ainda. E este está todo nas corpos. Portanto. A gente vai acabar o sofrimento. Oi. Estou com os binóculos. Anda lá acabar com o sofrimento. Vá. Como não estamos a dar dano por aqui. Vá lá. Assim recebemos o XP. Anda cá. Anda cá. O Lhocardo vai-se juntar à festa. Olha. Tirou-nos o kill. Ganda sacana. Portanto. Se calhar temos de mar este do Edicrous. Oi. Pteras. 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 16. Não. E está um aqui por cima. Aonde? Estava. Está ali. És tu. Queres um nível alto? 150? Não. Nível 12. De mal a pior. De mal a pior. Argentavis. Com ovinho. Nível 40. Argentavis neste momento não nos resolve grande coisa. Porque. É um voador. Ele tem boa carga. Combate e tal. Não sei o que. Mas. É um voador lento. E nós não queremos um voador lento. É preferível arranjar um ptera. Ou melhor. Vários até. Arranjássemos um casalinho. Oi. Oi. Que nível és tu? 16. Nã. Nã. E este. Eu vou levar a perrada. Que é o tal. 32. Epá. Estamos chegando. Muito azar. Vamos até ali a. Vamos até ali a. A catarata. Ver se já há. Cementing paste. E. Depois já cá passamos. Até pode ser que a gente encontre algum aqui. Eu aqui nestes sítios. Ao pé da ribeira. Eu não sei se eles aparecem. Mas. Nunca se sabe. Olha. Outro alfa. Bem. Isto está carregado de alfas. Nível 8. Nível 8. É um kill. Correiro. Oi. Estamina. Ai. Estes trações. Ai. Estes trações. Assim acabamos mortos. E agora vou. Levar com este gajo. O. O dev do cell mod. Aqui vem o rap. Ah. 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 Estão a ver o que está a acontecer. Estão a ver o que está a acontecer. Isto não é nada bom. Ok. Temos de matar. Então. Equipa lá esta pecaria. Aqui. Ah. Não. 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 Ah. Não. Minha rica armadura. Se não fosse esta armadura. Nós já estávamos mais mortos. Que sei lá o que. Isto é uma das coisas novas do TLC. O que eles fazem. Chama-se pounce. E o que eles fazem é saltar. E se tivermos uma criatura pequena. Como é o caso do Botera. Eles saltam. Nós temos de ter a armadura toda lixada. E há. Temos de reparar a armadura. É isto que nos salvou a vida. Eles saltam para cima de nós. Desmontam. E prendem-nos no chão. Enquanto estamos presos no chão. Como viram. Não podemos fazer nada. Nadinha. A não ser ficar ali. A via a porrada. A via não. A levar. Ora. Isto é o outro spot. De castores. Nós vimos uns castores aqui há dias. Mas agora nem vê-los. E se não há castores. Não há casas. Não há casas. Este barionix. O que é. Também é atarmado. Epá. Estou feito com esta porcaria dos castores. O que é que se passa com os castores neste mapa? Eles ou fazem aqui em cima ou fazem ali em baixo. Mas se não há castores. Não há. Aquilo é uma fiômia. Não há castores. Não há casa de castores. Chapéu. Vamos olhar aqui para o mapa. E há aqui. E há frente no lago. Já não me lembro se o lago também tem. Eu acho que não. Este lago também dá umas casas muito giras. Dá para fazer umas bases muito engraçadas. Ora. Os castores só fazem as casas em superfícies de pedra. Ao pé d'água. Por isso é que eles não aparecem em qualquer sitio do mapa. Mas eu acho que aqui não spawnam castores. O que é a grande treta? Bem. Vamos fazer ali a passagem. Isto não está a correr muito bem não. Vamos fazer ali a passagem pelo... Se é branco não interessa. Outro T-Rex. Dois T-Rex. Nível 20. Ah! É pá! Fogo! Caraças pá! Esqueci-me desta porcaria outra vez. Ok. O nível 20 foi este. Não sei que nível é. 72. Que é a grande treta pá! Eu não posso esquecer destas coisas. Tentam a ver. Se não fosse a caçadeira. E esta maravilhosa armadura que a gente tem. Nós já tínhamos morrido. Bem. Eu não vou levar mais carne. Não é preciso. E... Está de noite. Vamos lá a ver. Agora é suposto. O tempo começar a andar rápido. Já. Está a funcionar. Estão a ver ali os minutos a andarem rápidos. É pá! Como é que eu me esqueci disto outra vez? Eu estou-me a passar. Estou-me a passar comigo mesmo. Ainda por cima dois T-Rex. E não carreguei a caçadeira. Portanto. Tenho um tiro. E aquilo. Aquilo é outro Raptor. Outro Raptor 68. Mas o que é que se passa? Oi! T-Rex. Vou-me pôr a pau com estes gajos. Que nível é? 32. 72. Aqui então era fatal. Saltava aqui o senhor Raptor. Acima de nós. E adeus. Até que o gajo tem de vida. 9 capas. 9 capas. Mãezinha. Mas espera aí. Tive uma ideia. Oi! Uou! O que é que me assustou? Foi as hianas? Já foram as hianas. Ha! E aqui está tudo vermelho. Bem. Ok. Rex. Um 8. Rex à luta com Raptors. Está fixe. O mundo está perdido. Bem. Já que estamos aqui. Uma vez vocês não vêem para cima de nós. Vamos levar o metal que tivermos aqui. E vamos carregar a nossa caçadeira. Porque isto já nos salvou a vida várias vezes. Carrega lá. Não. Ok. 6 tirinhos que salvem vidas. As caçadeiras para mim é das melhores armas. Tirando o tech. A tech rifle eu adoro aquela arma. Mas tirando isso a caçadeira é brutal. Porque a caçadeira manda múltiplos tiros. Não é que dê muito dano por tiro. Mas manda muitos tiros. É fácil de acestar. Para um gajo de arolo como eu então. Devem imaginar. É mesmo espetacular. Portanto agora ali em casa. Vamos já fazer a luz. E testamos. A ver se uma luz chega. Ou se precisamos de distribuir mais. Eu acho que uma luz chega. Fizemos ao centro. No teto. Já vai ficar de dia. Portanto esta alteração da noite foi porreira. Vão a ver. São 3 e meia. Às 4. É considerado amanhecer. Acho que é às 4. Portanto vamos ali ver. O que é aquela coisa verde? Esta treta. Ai é o frigorífico. Ficou de fora. Ora tu tens as biotoxinas. E vamos fazer aqui uma lâmpada. Se der. Eu nem sei se já aprendemos isso. Lamp. Não. Não senhora. E agora. Aqui está ela. Temos recursos. Temos. Pois é. O chemistry bench. O chemistry bench não. O cementing base. Está-nos aqui um bocado a atrapalhar. Portanto vamos por ali. Conseguimos subir para aqui. Conseguimos. O que é que não está a dar luz? Estranho. Ah ok. Eu estava a ligar o gerador. Está bem. Isto está ok. Ops. Já está a ficar de dia. Mas pronto. Estão a ver. É muito fixe. E como nós podemos regular a intensidade. Na próxima noite. Vemos logo se está bom assim ou não. E ela como está. Que é a configuração por defeito. Ela ao amanhecer apaga-se. É mesmo muito fixe. É uma ótima implementação. Que os devs do S fizeram. E vamos aqui. Isto vai para aqui. Vamos estragar mais um bocado de carne. Mutom. Basta 50. E temos já aqui um monte de carne. Estragada. Ver o que é que nos falta aí. Ops. Como é que isto está. Já temos algum cimentinho peixe. Será que já dá para os dentes. Vamos ver se já dá para fazer. Se dá para fazer. Abandonamos os mortares. Não. Ora o que é que falta. Cristal 250. Metal. Polimer. Parque pauda. Metal. Tá. Metal temos. Polimer. Não. Mas não é deste. Se tivermos é orgânico. Orgânico temos. Spark powder temos. E electronics não. Estão. Já. Portanto. Vamos lá fazer. Mas nós tínhamos feito aqui uns electronics. Não era? Ou não? Já não me lembro. Vamos ver se conseguimos fazer 500 electronics. Não. Conseguimos fazer 200 e picos. Porque falta o quê? Silica pearls? Já. Falta silica pearls. Portanto. Temos de ir dar uma voltinha. Temos de ir dar uma voltinha. E vamos. E vamos. Não vamos com esta tralha toda. Portanto. Vamos guardar isto. Isto é lixo. Aquilo guardamos. Aqui para baixo. Está se não há nada. Já. Portanto. Este vai para aqui. Este vai para aqui. E vamos buscar um monte de silica pearls. E pode ser que a gente apanhe alguma coisa interessante pelo caminho. Por exemplo. Um terra. É uma possibilidade. Teras há por todo lado. Olha a chevinha. Que bom. Para ligar. Para ligar não. Para. Para carregar o. Encher o meu cantil. Agora o que é que nós vamos apanhar aqui. O que era mais um nível. Fixo. Vai para peso. Portanto. Vamos às silica pearls. Ali ao pé do óleo. Para já deve chegar. Olhem. Mais alforrega. Eu já nem vou apanhar. Já temos lá milhares disto. Apá. Não percebo. A sério. Não percebo o que aconteceu aqui. Isto é muito estranho. Olhem mais. É como se todas as. Todas as. Alforregas estivessem vindo. Para cima. E morreram. O que é muito estranho. Ora. O que é que temos aqui. A perrada. Ah. Ok. É os porcos. Aqui também pode ser que haja. Ou melhor. Aqui há. Do é de ícoros. Mas. O chato. Daqui para lá. É levá-los. E o. O que era. Não consegue agarrar neles. Se tivéssemos o coete. Lá está. Estão a ver. Se tivéssemos conseguido. Tomar o coete. Podíamos ir buscar os bichos. Onde quiséssemos. E levávamos para casa. Mas. Infelizmente. Tivemos azar. Tivemos nós azar. E teve ele azar. Coitado. O que é que anda para aí. Nada de especial. O que é que anda para o coete. É pá. Só de pensar. Aquele coete. Isto é. Sem cela de plataforma. Só que a cela normal. Ia ser top. Porque podíamos carregar qualquer coisa. Quase qualquer bicho. Algumas exceções poucas. Mas de resto. É quase qualquer bicho. Pode ser carregado. Pelo coete. O que nos dava imensa mobilidade. Nós vamos acabar por tomar um coete. Agora. É preciso é ter sorte. De os encontrar. Oi. Isto está cheio de raptors. O que não é fixe. Se calhar vamos ali ao gelo. Ia. Vamos ali ao gelo. Não vale a pena. Olha. Mais alferrecas. Isto é a festa das alferrecas. É impressionante. Nunca vi tal coisa. Que cena marada. Não sei se. Oi. Estamina. É pá. Que burro. Vou cair na água. Olha não. A grande sorte. O que é aquilo? É perlas. Ui. Mas vem um sarco. Olhem ali. Olhem ali o sarco. Que havido fininho. Vai. Que delixado. Fica lá com as perlas. Mais alferrecas. Ia. Todas as alferrecas que estavam à beira-mar. Saíram. Tuvarões. Também não queremos nada com eles. Estão a ver. Aquela cena que aconteceu agora. De ficar sem stamina. Se fosse aqui em cima dos tuvarões. Game over. Isto é uma loucura. Eu estar com estas distrações. Isto vai nos sair caro. Vai nos estragar a sério. Se eu continuo a andar aqui assim distraído. Ok. Em princípio aqui conseguimos levar um mega carregamento. Portanto vamos apanhar as perlas todas que houver aqui. É para tão rápido. Não temos de apanhar perlas outra vez. E ainda vamos apanhar um drop. Vamos lá ver se não anda aqui outra vez. O halossaurus. Ou o turanus. Ou o que era que estava aqui. E ali temos uma caverna. Podemos ir lá espreitar. Eu não estou assim propriamente bem equipado para aquilo. Já. Mas podemos ir lá espreitar. Não digo fazer. Mas espreitar. Já que eu tenho a ideia que aquela caverna. É muita pequenina. Vamos o cristal. Vamos. Tenho a ideia que. Então não há. Não há. Não há perlas. Onde é que estão as perlas. O pter agora. Não há perlas. Vocês lembram-se do outro episódio. Estava cheio de perlas. O pter. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Obrigado. Vamos sobrevoar que é mais rápido. E há. Nenhuma. Que coisa estranha. Bem. Vamos levar o drop. Vamos ali à próxima ilha. Alguma delas vai ter. Ora. Ok. Sela do Anquilo. Não é muito importante. Mas vai dar jeito. E estão ali o quê? Ok. Há perlas. Ok. Aqui há perlas. E ali há pinguins. Podemos levar um bocadinho de... Não. Sim. Está bem. Podes vir atrás de mim. Mas não podes morgulhar. Então onde é que estão as perlas? Mas eu estou ceguete ou aqui. Agora vi perlas. Já não vejo perlas. Ok. Está aqui. E está ali outra. Temos de ir para o mar. O mar é muito giro. Uma coisa que eu tenho pena no arco. É não haver bosses aquáticos. Porque enquanto nos terrestres... Como os bosses são todos terrestres. Nós temos de ter mega criaturas. E preparar para o boss. Etc. Mas temos essa boa razão para fazer o esforço. Que é irmos lutar com os bosses. No mar. Como não há nada de muito difícil. Fica questionável se vale a pena ter... Uma moça. Ou muitas moças. Acaba por não valer muito a pena. Porque... Depois não há nada de especial para fazer com elas. Estão a ver ideia. O que é... O que é... Era uma coisa que eles deviam pensar. Ter um tipo... Opa. Teriam um boss. Na história. Teriam um boss que fosse na água. O que até daria umas cenas giras em termos de combate. Devia dar umas coisas giras. Agora há mais. Não. Era. Anda cá. Bobby. Anda cá. Ok. Como é que nós estamos de... 800? Também não é assim tanto. Não é assim tanto. Vamos ver se há aqui mais. Isto com um angler fixe. Mas... Ando ali. Sabre com dois rinos. Já morreste rapaz. Estás feito. Tens hipótese. Ok. Acho que não há aqui mais perlas. Portanto. Vamos ali dar um pulinho à caverna. Já que aqui estamos. Temos 58 tiros de caçadeira. Temos a armadura a ficar um bocadito mal. E isso é que me preocupa. Se levarmos dano. Ela parte logo. Mas também não custa dar uma espreitadinha. Há que anos que eu não venho aqui. Eu tenho a ideia que esta é uma que temos de andar todos agachados. Agora. Tirar isto de follow. Já agora. Vou tirar isto. Eu não tenho é uma tocha. Já vamos ter bueda frio. Mas temos carne. Se não ficarmos cá há muito tempo. Dá na boa. Isto está diferente. Isto não tinha este... Isto não tinha este... Este efeito de... Dar... O que é que há ali? E há este efeito de espetá-los. Eles agora têm uma cena que de antes não existia. Eles agora têm a possibilidade de... De infectar-nos com raiva. Ficamos a levar dano. Uma das razões que eu quero... Vamos lá carregar esta coisa. Já estou a ter arrependimento de ter vindo para aqui. Uma... Uma das razões que eu quero... Isto é a saída? Já. Isto é a saída. Uma das razões que eu quero... Montar o Industrial Cooker. Eu não gosto do Cooker normal. Deste. Que é preciso estar a pôr lá água e tal. E o Industrial podemos... Oi? Ali mais um. O Industrial podemos canalizar... Eu acho que era por aqui. Não é isto. É Obsidian. Vamos dar um bocadinho de Obsidian. O Industrial podemos canalizar água. Por isso é que eu quero o Industrial. E não conseguimos assustar. Dá-me a sensação que vou cair, não é? Ora... Morre... Eu não quero combater na ponte com estes gajos. Oh caraça! Esqueci-me de carregar isto. Então... Há mais. Morre! Parece um diabo. Vá lá... Não me infectaram. Eu não posso esquecer de carregar esta treta. Então... Estavas a dizer... Uma das coisas que eu quero fazer... É o... É as bebidas de vida. O que é que estás a largar? É... Nada de jeito. As bebidas de vida... Dá-me muito jeito. Estão a ver... Eu estou a perder vida. Eu posso ir comendo. Mas se ficar aqui muito tempo... Eu vou acabar por perder. Ok. Ah! Já me lembro. Pois. Se caímos ali, morremos. Eu não trouxe o Grappling Google. Portanto, eu não posso ir por aqui. O que é que eu estou a ter... Aquele feeling... Que vir aqui... Mal preparado... Foi uma estupidamente má ideia... Tantos fónicos. Onde é que isto saiu tudo? Que ganda cagaço. Vai-te embora. Ok. Agora estou com Torpor. E não trouxe... E há aqui mais. Uou! Isto foi uma péssima ideia. Isto foi mesmo uma péssima ideia. Onde é que elas estão? Eu ouço, mas não vejo. Ok. Está ali uma. Mas as aranhas não costumam ser assim tão rápidas. Porquê que estas aranhas... Ah! Ela caiu para o buraco. Há aqui um buraco. Ok. Tenho de ter cuidado com isto. E esta música não ajuda nada. Memo nada. Ué da chitinho. É isto. Ah, espera. Estas vagas queremos. Só tenho uma, mas queremos. Mas é isto. Era uma carrada de aranhas. Vem para esta loucura. Fogo eu estou a ouvi-las. Mas não as vejo. Ok. Carregaram. Pessoal. Isto vai acabar mal. Eu estou a ouvir aranhas de todo lado. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Mas... Eia boi a morcegos. E estou a perder muita vida por causa do frio. Ok. Venham cá. Eia são tantos. Não. Não é isto. Ganhei-me na tecla. Já. E está-me a preocupar o frio. Sabem? Nós já estamos com a vida à metade e não estamos a conseguir carregar a vida. Lá está. Faz falta aqui o... Faz aqui falta o... O raio da bebida da vida. Mas o caminho é por aqui. Não parece que o caminho seja por aqui. Será que se eu cair consigo... Será que se eu cair consigo... O que era aqui? O artefacto? O artefacto? O que é isso? Numa cena? Ok. Estamos do lado oposto onde estávamos. Temos de dar um salto. E se não saltarmos... Vamos morrer. Porque estamos mesmo... Bem pessoal. Eu vou fazer aqui uma pausa. Isto vai correr mal. Vamos deixar este é para o próximo episódio. Eu não quero fazer isto agora. Estamos a chegar ao nosso tempo. Pessoal. Espero que estejam a gostar. Vamos ver. Este conseguimos chafar. Do próximo já não sei. A vida está mesmo a descer bué. Até amanhã. Um abraço. Tchau.